É que vale, a primeira pergunta vai ser para o Miguel e só tens uma vida. Podes errar uma vez, ok? Então começa tudo por aí. Pensa bem antes de abrir a boca. Desculpa. Vamos começar. Miguel Bogalho, depois de teres levado com os ovinhos e umas coisas estranhas de cabeça, a primeira pergunta é para ti. Tradicionalmente, que animal é associado à poupança de dinheiro? O porco. E alheio, porquinho? Num lixo, teixeira. Eu nem me lembro do nome da minha mãe com um buraco deste aqui, não é? Sou a bloqueio. É o porco. Já puseste poupanças no porco? Não. Já. Não, por acaso o meu não é um porco. O teu não é um porco? Não, eu tenho um meia-lheiro, mas não é um porco, é um cãozinho. Ah, que fofo. É um cão. A pergunta era, que animal é associado à poupança de dinheiro? O teu é um cão. E tu respondeste um porco. Está certo. A tua resposta está certa. Dançar no alçapão. Dançar na cara das inimigas. Isac, disse-te o alçapão? É, é, é. Firme. Isac, alfaiate. Grande vantagem, grandes pantufas? Até borras-te. Isac, a pergunta é, em Portugal, qual é a taxa máxima de álcool no sangue permitida aos condutores? Eu sei esta. Porquê tem cheira? Eu sei. Ele também sabe. Ele também sabe. Volta a perguntar? É 0,5. Estás a perguntar? Ele já respondeu, é só uma vez. Mas é, é só uma vez. O Miguel está a par das regras do jogo. Gosto disso, Miguel. Então, Isaac, respondeste 0,5. Não aposto. Será? Porquê que tu sabes ou achas que sabes isto? Porque tem amigos, não é ele. Ele até tem amigos que são, não é? Eu acho que é 0,5. És um transgressor, Isaac. Ah, eu às vezes faço as retuntas pela esquerda. Pois. Em direto, ainda por cima. Bom, meu querido Isaac, sabes que foi ótimo ter-te aqui esta tarde. Calma que eu ainda posso entrar duas. Pensas tu? Estas tu. Pensas tu? Já sepraste no balão. Nós é que temos o botãozinho de óssefão. Já, já sepraste no balão. E deu? E deu 0,4. Isso quer dizer que estavas dentro ou fora do limite? Estava dentro do limite. Olha, Isaac, não te vou fazer sofrer mais. A resposta está correta. Correta! O Miguel, o Miguel celebrou, mas foi assim um bocadinho. Miguel, o Miguel é um bocadinho. O Miguel é um bocadinho. O Miguel é um bocadinho. Não é? Não é uma corjeta. Ah pá. Sabes que a cinderela agora é vegetariana, portanto... Olha, e tu percebes de corjetos. Exatamente, e tu também. Eu também. Somos especialistas em corjetos. Nome de baralhos. Verdade. Tu ainda não leste a nova versão da cinderela. Ah, certo. Miguel Boralho, a tua resposta está... Ai... Certa! Vamos lá. 3, 2, 1, 2, 1. Miguel Boralho continua com uma vida, um exacto alfaiado que entre duas. Exato. Quantas voltas dá a Terra em torno do Sol no espaço de um ano? é fazer as contas não ajudas até porque ele tem duas vezes voltas da terra em torno do sol no espaço de um ano o Isaac aqui há pouco mal falava agora imagina ali os nervos apoderam-se das pessoas as pessoas começam a tremer e não conseguem dizer nada não saias daí exato não saias daí são cinco voltas 5 voltas a resposta está dada ou seja o Miguel diz são cinco voltas eu não sei eu não sei o Miguel já respondeu já respondeu já respondeu não dá uma é uma coisa ah Isaac com amigos assim Isaac Isaac a tua resposta está incorreta perdeste uma vida e dá uma volta eu disse uma depois de dizer cinco depois 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 de uma conversa de um amigo disse esta resposta certa mas a resposta está errada portanto já perdeste uma vida bom neste momento é empatado Miguel Bogalho não fico chateado comigo achas a gente já fala importantes prémios da música tem cerimónia marcada para amanhã no Madison Square Garden em Nova York que importantes prémios da música houve a pergunta com atenção que importantes prémios da música não sei eu estou a fazer confusão com dois nomes agora e estou com medo de cair aqui e ainda não cais a vida como ainda tens uma vida pode chegar a uma ah sim eu tento ter outra oportunidade ok ah são os emis ele disse que são os emis são os emis Miguel respondeu os emis o que sabias está respondido está respondidíssimo está respondido tu respondeste emis a resposta certa é seria Grammys Grammys eu estava a fazer confusão com os dois está errado os emis premiam os prémios de televisão claro é a professora vai fazer confusão com os dois Isaac eu estou a fazer confusão com os dois e eu estou a fazer confusão com os dois e eu estou a fazer confusão com os dois